E aí, grisada, tudo bem? Beleza? Meu nome é Everton Reinaldo, eu sou fotógrafo de casamento, evento, ensaio e atualmente moro aqui em Caxias do Sul. Eu achava que também trocar de equipamento, ter um equipamento melhor ou melhorar a fotografia seria suficiente, mas isso não fez com que o cliente tivesse que procurar, com que eu fechasse mais contratos, com que eu realmente tivesse um negócio rentável. Então eu estava meio desesperado, na verdade, porque a grana não entrava. E com isso o cliente não entrando, não tinha como fazer curso, não tinha como comprar mais equipamento, não tinha como pagar nem as contas. E aí, como todo bom fotógrafo dando aquela rolada na timeline do Facebook, que não ajuda em nada o negócio, eu acabei conhecendo os Vanassi, acabei conhecendo o Fotologia Podcast, o Vlog e, posteriormente, o Vitamina V. Então eu resolvi confiar no Vitamina porque eu assisti os vídeos dos meninos no YouTube e eu aplicava o que eles ensinavam lá e dava certo. Então, o resultado do Vitamina do treinamento foi o seguinte, cara. Como eu postei todas as minhas fichas no curso, eu tinha R$200 em conta, eu paguei o Vitamina em débito, fiquei negativado no banco. Em um mês de curso eu paguei todo o curso, estabilizei a minha vida financeira. Com dois meses de curso eu consegui comprar a minha primeira full frame, comprei minha 6D e uma 35mm, que era um sonho para mim. Estou montando a minha sala, o meu escritório, num prédio muito bacana, muito conhecido aqui na cidade. E hoje o Vitamina, ele não mudou somente o meu ganho financeiro, ele mudou também o meu mindset. Hoje eu consegui olhar o meu negócio e se eu tiver um problema, consegui olhar e saber o que eu tenho que fazer para resolver ele. E se tu está aí pensando em fazer o Vitamina V, cara, eu acredito que isso deveria ser regra, obrigatoriedade de todo fotógrafo fazer esse treinamento para conseguir viver os seus sonhos. Obrigado.